Vem pra cá, Rafaela Santos, a favorita! DJ Cabinho do Embura, esse sim é moral. DJ Cabinho do Embura, esse amor vagabundo, eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com o seu beijo sujo, pra que prometer o céu e depois me... E pra que prometer amor, se era só ilusão, seu mediroso, tu nunca me amou, nunca foi amor, e seu mediroso... Mas com o seu coração, tu nunca me amou, nunca foi amor, era só tesão, era só coxão... Swing do baguinho, senhor! Rafaela Santos, a favorita! Rafaela Santos, a favorita! Rafaela Santos, a favorita! Muitas, были Inspirado! Vem pra jadires de todo mundo, eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com o seu beijo sujo, pra que prometer o céu e depois me jogue a... E pra que prometer amor Se era só ilusão Seu mentiroso cachorro Seu coração Tudo um calmo, amor Nunca foi amor Era E seu mentiroso Cachorro sem coração Tudo um calmo, amor Nunca foi amor Era só ilusão Era só colchão Seu mentiroso Tudo um calmo, amor Nunca foi amor Era só ilusão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tudo um calmo, amor Nunca foi amor Era só ilusão Era só colchão É sucesso É Rafael Gravações Eu tava sofrer e você me ouviu Me dava meus conselhos Comigo a dor você dividiu Oramos Oramos Foi quando despertou em mim O que foi a mente da paixão O que foi a mente da paixão O que foi a morte do seu amor Invadiu meu coração Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que era eu e ele virou você O seu ombro virou, cabe ser o meu Suigão do baguinho assim, ó Água folhida Eu tava sofrendo, você me ouviu Me dava mil Comigo a dor você dividiu Moramos, foi quando disse Jesus Fogo a vente E pouco a pouco seu amor Invadiu meu coração Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que era o que? E eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que era eu e ele virou você O seu ombro virou, talvez seja o meu Sonhosa, eu só queria A minha intenção nunca fui te amar Olha, eu não sei o que Eu só queria desabafar A minha intenção nunca fui te amar Olha, eu não sei o que Era eu e ele virou você e eu O seu ombro cabe ser o meu O seu ombro virou, cabe ser o meu Maravilhosos Música nova pra vocês agora, hein? Quero ver Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Queria falar com você O que tá acontecendo com a gente Eu até tento te entender Mas você continua diferente Você pode dar fora, hein? Mas vendo assim Tu só quer brincar com o meu coração Você só foi outra decepção Agora eu tô sozinha Desiste desse amor que já não tem saída Que nem mais volta Eu tô de vagina Vê se não complica Agora eu tô sozinha Cansei das suas conversas Não tô mais o clima Desiste desse amor que já não tem saída Eu tô de batida Vê se não complica O que tu fez amor não tem perdão A favorita DJ Kevinho Avalando o Recife Queria falar com você O que tá acontecendo com a gente Eu até tento te entender Mas você continua diferente Você pode estar com alguém Mas vendo assim não só dá Nunca desiste Tu só quer brincar com o meu coração Você só foi outra decepção Agora eu tô sozinha Desiste desse amor que já não tem saída Que nem mais volta Eu tô de batida Vê se não complica Agora eu tô sozinha Cansei das suas conversas Não tô mais o clima Desiste desse amor que já não tem saída Eu tô de batida Eu tô de batida Eu tô de batida Me deixa ser de novo Sua noite fica a ser preferida Me deixa ser o amor Na sua vida Mais uma vez Não deixa o seu orgulho ser maior Que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá Pois a buscação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí Me deixe morrer Olha o bravão A favorita Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá Não vá Recusar Não me deixe morrer Pois a buscação do meu coração É o seu amor É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí Atende aí Bebê Não vá Recusar Não deixe te amar Até cair Pois a É o seu amor É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí Bebê Não me deixe morrer Vai lá gente Feliz ano novo Pra vocês Quero desejar Pra todo mundo Que tá aqui Tá Que 2023 Venha com muita saúde Pra todos vocês Que é o mais importante Muita prosperidade Que 2023 Seja o nosso ano Viu Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Por tudo E aqui eu não gosto De falar não meu filho Eu gosto é de cantar Deixa eu agradecer aqui A toda a prefeitura De Jaboatão O nosso prefeito Mano Medeiros Muitíssimo obrigado Pelo convite Alô Rafael Gravações Vamos de mais uma Racinha Chegou o momento Da gente tomar todas Um boteco da Rafa Oi amor Desculpa te ligar agora Sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo com você Pensando E num futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Sai do chão Sai, 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 sai Tô no boteco Bebendo 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 Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou E você me deixou Tô no boteco da Rafa Bebendo 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 Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou Na mão Chegou o momento Pra gente tomar todas No boteco da Rafa E oi amor E oi amor Desculpa te ligar Agora Sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história E você me deixou Eu larguei tudo por você E no futuro Daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco Tô no boteco Tô no boteco Bebendo Tomando Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair Na contra a mão Eu tô sem direção E você me deixou Sextante, estou no boteco E eu não posso passar E só tem você Que pena que me perdi Eu vou sair na compra, amor Eu tô sem Eu larguei tudo por você E você me deixou Na mão Hoje a gente vai tomar todas, hein? Eu quero ver se vocês aguentam até de manhã! É sucesso! É Rafael Gravação, hein? Nossa, eu nem sei Pra onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo E calma, senta aqui Não é fácil pra mim Calma, vem sentir A tua mudagem vou virar, Gabi Mas acabou Eu nunca fui chato Mas eu tinha vontade de voltar pra casar Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o corpo me abraza Inesperador Inesperador Mas é melhor Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir E me Quem tá decidindo Quem tá decidido Quem tá decidido Tem que ir embora Perfeito Que eu soube o risco dessa vez Sou eu Dessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta Não é fácil pra mim, calma e sente A flor muda de flor virá capim Mas acabou que eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de muita vontade Eu falo isso aos frantos Mas não dá pra negar Que o povo me abraçar Desesperador, mas ela Ouvi Pra não ter mais o relante Que partir E me perdoa Eu jamais não vou mudar Quem tá decidindo dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nossos dois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Eu Dessa vez Sou eu Ah, querido, dessa vez quem decide é nós Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Deus tem que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não Beijo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com sua Porque meu coração ainda é seu Não, não faça nada Seguro Deus Eu não tô pronta pra cantar E deixa eu te superar Me diz que é vinho Avalanco o Recife E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não Beijo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Porque meu coração ainda é seu Não, não faça nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular Eu não E deixa eu E não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é meu coração Porque meu coração ainda é meu coração E não dá Segura o dedo nesse celular Eu não tô Eu não tô pronta pra E deixa eu Te superar E deixa eu Te superar Só um momentinho, né, meu filho Alô, Rafael, gravações DJ Kevinho, abalando o Recife Não visa essa roupa, por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto Sem você Só com cheiro de nós Só com cheiro de nós E fica aqui Meu medo é te deixar ir Tomar em outra boca E não volta mais E fica aqui Você não vai Se eu ver você dando Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou frenar demais Obrigado Bora, minha guia Bora, minha guia A favor Me dá Não diz que acabou Ok Eu sozinho nesse quarto Sem você Só com cheiro de nós Só com cheiro de nós E fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar ir Amor em outra boca E não volta mais E fica aqui Meu medo é te deixar ir Tu não vai Se eu ver você dando Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou frenar demais Fica Fica Vai Fica aqui Meu medo é te deixar ir Amor em outra boca E não volta mais E fica aqui Não vai Se eu ver você dando Amor Eita Eu vou beber demais Eu vou pegar demais Fica Vai Fica Vai O glamour já acabou, gente O glamour já acabou A cantora precisa beber também Junto com vocês E essa também é sucesso Não dá pra tomar uma de salto Né, minha filha Não dá Quem sabe canta comigo E quando eu penso E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonho de amor Fazer Estou esperando no mesmo lugar Estou esperando no mesmo lugar Não fiquem com ninguém Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu penso que eu não penso é E quando eu penso não tem você E quando eu penso que eu tenho sonho de amor Fazer Você Eu tenho sonho de amor Foda, eu quero meu neném de volta Preciso te dizer que não dá pra viver sem você Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném Preciso te dizer que não dá pra viver sem você Então volta, a vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer que não dá pra viver sem você Mais uma exclusividade, Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não te machucar Mas a saudade e o desejo tá gritando E eu sozinha aqui te stalkeando Nem precisa mandar localização Que eu já sei a rota pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar, tirando Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar, tirando Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter A favor, a vida DJ Gervinho, a balão do Recife Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não te machucar Mas a saudade e o desejo tá gritando E eu sozinha aqui te stalkeando Nem precisa mandar localização Que eu já sei a rota pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar, tirando Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter Vai dubrar, baste, a favorita Pode mais um A Alô Rafael Gravações É sucesso É Rafael Gravações A mituição não falha É claro O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor E vai me beijando a sua boca E vai me beijando a sua boca Outra não, mas só pra você ter certeza Que eu sou o quê? A mulher mais foda do planeta A valida A valida A nossa intuição, ela nunca falhou A minha intuição não É claro É claro que eu não tava errada O beijo A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me beijando a sua boca Beija outra boca Só pra ver E vai me beijar Dentro em outra cama Só pra você ter certeza E vai me beijar Beija outra boca Só pra ver Que a gente é E vai me beijar Dentro em outra cama Só pra você ter Que eu sou Nós somos A mulher A mulher mais foda do planeta Toda prefeitura é de Abotão Chegou a hora do sarro DJ Kevinho Avalando o Recife Hoje eu pensei em você Em como era gostar Por que é que eu fui me apaixonar por você Se eu ver Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Estou com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou nada Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Vai no Bragão A favorita Traz atenção, ó Hoje eu pensei em você Em como era uma questão Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tiver Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Vai no Bragão Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de ser Eu me julguei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vai Que não vale E agora que eu superei Se é perto ou sem na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão pra cima e guarda a tia E ele cuidou É sucesso É Rafael Gravações E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou DJ Tepinho, avalando o Recife Muito melhor que você E aí você conta pra ele Ela assim, ó E agora que eu superei Se repete a cena Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão pra cima e guarda a tia E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Muito melhor que você Muito melhor que você É tarde pra se arrepender Ok, vamos chegar Vamos curtir, vamos lançar Hoje eu saio mesmo Pra me distrair Pode pegar na minha mão Ouvi juntinho soar E faça a minha noite valer a pena Mas seja de verdade Que só tá procurando Não é só isso meu prazer Porque eu sou só mais uma pra você Só não, só não, minha praia só Não diz que me ama, que eu faço paz Não manda bom dia Todas as manhas No meu celular Só não me ilude que eu me apaixone Não diz que me ama, que eu faço paz Todas as manhas No meu Não me leve ao céu E eu não sei Agora você é grande assim, ó Pra quem não quer ser a rapariga do ex Menino, olha ele Nosso prefeito, mano, Medeiros Puxindo o pregão aqui no palco, hein Pra dançar agarradinho E sempre quis o seu amor Sei que nunca Quando virou meu ex-amor Foi querer me procurar Foi querer me procurar E sempre estava perto ali E tanto te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou Desse jeito eu Não quero Já ser a outra Não tenho Vou cá Guarda pra ele Forte, a tia Eu era É sucesso É Rafael Gravações Acabou Não tem Problema Agora eu vou cantar pra ele entender, ó Eu era a dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem Não deu mais certo Acabou Só não vou deixar Você me fazer de ser Mas Mas de jeito nenhum Vou cantar agora pra vocês A primeira música Que eu gravei Com a favorita Tá Vou ver se vocês conhecem Diz que não vai te deixar Sarota Eu não sei viver sem você Não deixe meu sol se apagar Não passe em você Não vou suportar Eu tenho defeitos Eu tenho defeitos E você tem o seu Entendo o seu jeito De te entender os meus Por esse amor Eu posso mudar Me deixa eu te deixar Me deixa só provar Deixa eu te convencer Eu sou o amor Eu sou o amor da sua vida Por esse amor Eu posso mudar 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 Pra dançar Eu sou o amor da sua vida Por esse amor Eu posso mudar 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 Despeita a sua, agarra essa mulher E casa, agarra em casa Viva uma busca incessante Terminaria se enxergasse o que tem dentro de casa Por fim ela teria te deixado fazer o que Então aproveita que ela nem só é a quem você é Despeita a sua, agarra essa mulher E casa, agarra em casa Viva uma busca incessante Pra achar alguém que tem dentro de casa Sem enxergar que ela é mulher Que que ela é rara Com a preservada Respeita a sua, agarra essa mulher E casa, agarra em casa Viva uma busca incessante Pra achar alguém que tem dentro de casa Terminaria se enxergasse o que tem dentro de casa Parece que você sente cheio de bebida de hoje Sabe que eu tô fraco Ainda ele parece com o Troia Igual assim Da onde você tá Sabe onde minha saudade afeta Quando seu dedo afeta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou capaz E a falta Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a calma Vale o risco Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade afeta Quando seu dedo afeta A palavra que me acerta deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a malda que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim boindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Pra quem já tá fodido Essa música agora, cê tem que pegar seu pá É sucesso, é Rafael Gravações Vagüenta, vaguenta Quando eu te vejo Sinto frio em meu coração Desesperado Mas você está dizendo Fala pra mim Que eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solidão E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor E vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar de amor E de amor De amor Me cura essa dor E de amor De amor E se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E vão secar Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E... Que você sentir a dor que estou sentindo Vão secar de amor E de amor E de amor Vem cura essa dor De amor De amor A favorita DJ Kevinho Avalando Recife É quando apaga a luz Que bate aquela saudade Eu tento esconder Mas chame de verdade Mas dá pra continuar Escondendo sem necessidade Vem cá Eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca a imagem fez gostar de alguém assim Vem cá Vamos sentar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil Mas não é assim Vem cá Eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá Vamos sentar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil Mas não é assim Quero te ver por perto Vem cuidar de mim É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que sente muito mais bonita A minha mão te procurou e não te sentiu Desfalei o meu sorriso e não te atingiu Resumir o meu sorriso e não te atingiu Resumir o meu sorriso e não te atingiu Eu não dormi a noite Gente esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não veja Que esse digitão tá aí Tá demorando, tá me consumindo É sucesso É Rafael Gravações A minha mão te procurou e não te sentiu Desfalei o meu sorriso e não te atingiu Resumir o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Bloqueado, me esmagalmente O celular vibrou, 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 vibrou Não contando estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não veja Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não veja Que esse digitão tá aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Agora eu vou começar o bregão das antigas Eu gosto é do bregão das antigas Eu gosto das antigas Porque as antigas ela faz a gente tomar todas Lembrar daquele miserável que não vale um real Só não vale, por favor, pelo amor de Deus Não ligue pra ele que é dia um Virou o ano, meu filho Desça esse negócio pra trás Perdão se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Só respiração Estou cebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Correndo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito E briga Evolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Evolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes E as noites me trazem A dor desse amor É tanta saudade Caras da saudade Era no sarro DJ Kevinho Abalando o Recife Tem algum fã da Joelma aqui? Esse bregão, meu filho Você, olha Eu fico é louca Porque tem que dançar, viu? Tem que dançar É sucesso É Rafael Gravações Vem a tira Eita, cara DJ Kevinho Abalando o Recife Eu disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus Que eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda tua Você é o meu homem Não me deixes assim Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Deus Ninguém me deu um tempo Para esfungar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus Que eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda tua Você é o meu homem Não me deixes assim Não me deixe assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Apenas um amigo No meio do meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixes assim Só me deixe assim Bola de pau Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Naquele olhar Que você iria me deixar de ver Que você iria me deixar de ver Disse adeus Que eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda tua Você é o meu homem Não me deixes assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Do meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixes assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Do meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixes assim Não me deixes assim Guardo o Bragão Nostalgia O que é que eu faço Pra lutar Tô lá atrás da esperança Vai mais voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Dia de nós na garganta Tô lá atrás da esperança Homem em pensar Homem em pensar E pouco a pouco O coração Vai perdendo a fé Perdendo a fé Perdendo a fé E salva o pé da escuridão Salva o pé da escuridão E vem de peça Vem me salvar Me salvam o pé da escuridão Salva o pé da escuridão Salva o pé da escuridão Não me deixe sozinha Minha paz Agora essa aqui, ó Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só O seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Eu me salvam o pé E me senti carinho Eu também sou De ficar sozinho Sentiu na fé Aquele brilho tocar E ver na lua Vou se apaixonar De luz que vai a noite E faz o sol E mostra como eu amo você Se a lenda Ateu Faz sorrir Ou paga bem O coração É que sabe Quem sabe Se a lua Ateu 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 Ela Ela pode nos suprar E pra dizer Não se acabe Traga agora meu filho, bora Tiago Traga minha cachaça que agora eu vou beber Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis ouvir, você não quis saber Te dei o meu amor, que pena, que pena E hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero Sou eu e no meu coração já tem um novo amor Fica à vontade, ó Você pode fazer o que quiser Você não vou falar O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não, de jeito nenhum Você não vou falar A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, meu amor Que pena Que pena Que pena, meu amor Que me dá amor Que me dá amor Você me vira a cabeça Me tira do céu Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz acreditar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua paidade Eu sempre sigo os seus passos Sempre estou presa em teus braços É só você te chamar e eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que você libera dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa eu ver o meu coração? Canta assim ó Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me visse sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Por um segundo de amor Agora vou colocar um pagodinho com o bregão Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe faz somar Fui desatento ao meu amor Quem amar tem que reparar E ver em você o que mudou Ainda tô com a cachaça dos pães Ainda tô com a cachaça dos pães Ainda tô com o negócio Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Em só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento ao meu amor Quem amar tem que reparar E você o que mudou Isso é preciso Eita, cor Ouvir seus sonhos sem parar E eu não sei mais se você Hey, ó Distretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás E em só olhar Meu bem, nunca te vi assim Em só de amor se vive uma relação Nada detalhe que perdi E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Me perdão Se eu errei Se eu errei Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Loteamento Mais um pagodinho no nosso, Bragão Por onde passei Pois eu não já se senti Tô fora da lei Me empatou bem da cabeça Pra não ir embora Foi foda, gostoso Enquanto durou Mas é que eu não nasci Pra entender o dano Não tô contendo Você Tenho medo das histórias Que ouvi E nunca não sou Eu quero liberdade Você é verdade Não posso falar com isso Eu quero liberdade Você é verdade Eu quero liberdade Mas é que eu também gosto Da minha liberdade Eu sumo Mas eu volto É por maldade Então é por maldade Eu te amo e você não me sabe DJ Kevinho Avalando o Recife Por onde passei Deixei corações batidos Não deixe-me entender Porque eu não faço sentido Eu vou fora da lei Me empatou bem da cabeça Eu vou embora Antes de enriquecer Foi foda, gostoso Enquanto durou Mas é que eu não nasci Pra entender o dano A tudo amor Nem é por você Tenho medo das histórias Que ouvi Que nunca causou Antes que seja tarde Vamos parar com isso Eu quero liberdade E você é compromisso E a verdade pra mim Antes de tudo Mas a sinceridade é Nesse mundo Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto Da minha liberdade Eu sumo Mas eu volto É por maldade Eu gosto do tiro Que você deixa no meu trasteiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto Da minha vida Eu sumo Mas eu volto É por maldade Eu gosto do cheiro Que você deixa no meu trasteiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha vida Eu sumo Mas eu volto É por maldade Não é por maldade Não é por maldade Essa também é sucesso Você sabe que não vai adiantar Não é por maldade Não é por maldade A cabeça que é o nosso fim Tá vendo que não é por maldade É por maldade É por maldade Saudade Saudades de mim Saudades de mim Toda vez que der de tudo O vulcão Oi, tu se garante Ou não Ei, tu se garante Ou não Alô, Rafael, gravações Tem amores Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na Até que um belo dia Esse dia chega Chega de amor E a boca que valeu Eu vou falar que é o amor E o nosso braço Sempre infelizmente Não me fico E a verdade Não te comover Com o meu sofrimento O mesmo Que sair da sua vida Seja E a verdade Não valeu O álcool Que eu tô bebendo O mesmo Que você Alô, foda-se Você segue sendo Porque A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Eu Nesse caso Eu e você Somos a prova viva E tem começo Que o fim Nem passa na Cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chegou 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 de amor E a boca que valeu Te amo Fala que acabou E o nosso braço Infelizmente Não E apesar de não te comover Com o meu sofrimento O mesmo Que sair da sua vida Seja Um livramento E apesar de não valer E apesar de não valer o álcool Que eu tô E mesmo Se você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Deixa eu agradecer Aqui o carinho De vocês Muitíssimo Obrigada Gente Muito 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 Obrigada Tô muito feliz De passar o ano novo Aqui junto Com vocês Que alegria Que alegria Tá aqui no meu Recife Deixa eu agradecer Aqui a toda a prefeitura De Jaboatão Pelo convite Ao nosso prefeito Mano Medeiros Que ficou aqui Dançando o bregão Meu filho Do começo Até o final Ele é a primeira dama Ele gostou Deixa eu lembrar Pra vocês Que vai ter um camarote Especial Lá no Galo Vai ter juntas E misturadas 18 de fevereiro Um camarote massa Lá no Galo Tá Eu e a Priscila Sena Cantando os maiores sucessos São mais de 3 horas de show Só eu e a Pri Ainda tem outras atrações Também Tá bom Em breve A gente vai soltar tudo Pra vocês Lá nas nossas Redes sociais E eu quero ver Todo mundo lá Tá Feliz Ano Novo Mais uma vez Gente Muita paz Pra vocês Muito obrigado Pelo carinho Que 2023 Venha com tudo Em nossas vidas Tá Tudo de melhor Pra vocês Muito obrigada Vocês são massa E agora a gente vai cantar Última música Assim Vem ti Vai ti Estoura aí Esse champanhezinho Para não falar Para não falar Que solteiro Ei Tá fraco Tinho Tem minutos Fazem vinte e poucas horas Já por cento Se prepara Eu nem tento Quando cê ver o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do Tão de correr Vai dar de cara Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver Sai do chão Sai do chão Sai do chão Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Daqui a pouco Saca a cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha Eu já voltei De superar Do amor A favorita Não Vem, minha guia Que solteiro Cê tá bem melhor Eu e não nos vai Já vou sempre Se prepara pro Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do Onde Pode Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver Sai 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 Se eu fosse você Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco Daqui a pouco Sai Daqui a pouco Sai Vai correr Vai correr atrás Daquilo que já tinha Eu já Foi a minha guia A favorita Tchau 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 gente Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser E quem gostou E quem gostou Dá um grito a ele Dá um grito a ele Tchau 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 Mais uma exclusividade Rafael Gravações